Olá, gente! Muito boa noite! Hoje nós temos uma oportunidade única. É um café especial. Por que a gente chama esse evento de café? Porque nós moramos no Brasil, a maioria, então esse evento às vezes é assistido fora do Brasil, mas no Brasil quando se chamam os amigos para bater papo, então geralmente você serve um café, tem uma amiga que eu vou chamar daqui a pouco, que ela serve também um super pãozinho de queijo feito com ingredientes diferentes, sem açúcar, sem farinha, maravilhoso. Mas enfim, aí nesse café você bate papo. Então hoje é um bate-papo, toda quinta-feira à noite, às 20 horas, nós temos o nosso café virtual, é um bate-papo, várias pessoas falam, geralmente a gente traz alguém com muita experiência, um especialista em algum ramo da saúde ou do bem-estar, alguém que vai impactar positivamente a nossa vida. E hoje eu tenho a honra de chamar uma pessoa que eu não conheci no Brasil. eu conheci em Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos. Então, a doutora Jaqueline Barros, ela estava investindo num curso de extensão nos Estados Unidos. Nesse curso, inclusive, ela conheceu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, ela vai contar daqui a pouco. E ela é uma pessoa que ela sabe de coisas, assim, completamente inéditas. Por quê? Ela passou 30 anos, praticamente, cuidando de gente, não só nós que estamos saudáveis ou queremos estar saudáveis, mas também de gente no hospital, gente com dificuldades mais sérias. E, além disso, ela é especialista em suplementos. Então, sem mais delongas, eu quero que você pegue, de preferência, um caderno, tá? Um caderno. Se você não se preparou para ter um caderno, lembre-se, todo café tem alguma dica útil. Então, tenha um caderno para o seu café habitual. Ou pegue, pelo menos, uma folha de papel e uma caneta, que, por melhor que a gente se vitamine, escrever, ativa outras áreas do cérebro, você memoriza mais. Então, vamos aqui escutar atentamente a doutora Jaqueline. Porque o que ela vai falar? Ela vai desmistificar algumas coisas relacionadas com o emagrecimento. Então, é desmistificar, acabar com o mito, acabar com a mentira, acabar com a enganação, acabar com aquelas coisas, aquelas perguntas que a gente fica atrás da internet. Será que eu posso comer arroz branco? Será que eu posso comer aquilo? Na verdade, tem algumas coisas que a gente precisa saber mesmo e outras a gente vai entendendo melhor a cada café. Então, agora, Jaqueline Barros com vocês. Caderno e caneta e os olhos grudar na tela. Então, pessoal, boa noite! Boa noite! Quero agradecer a coordenação pelo convite, de estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência. Antes de mais nada, quero falar que ninguém é dono da verdade, muito menos eu. O que eu vou compartilhar com vocês aqui é tudo o que eu acumulei nesses 16 anos como consultora de bem-estar e trazendo um pouco também da minha bagagem da profissão. Mas é tudo um acúmulo de conhecimentos de prática mesmo, de tudo o que eu já vivi, que eu já vivenciei nessa profissão maravilhosa que é cuidar de pessoas. Então, vamos lá. Primeira coisa é falar para vocês o seguinte, que eu sou um ser humano, tá? Eu sou nutricionista, mas eu sou um ser humano igual a qualquer pessoa, qualquer um de vocês. Eu enfrentava muitas dificuldades para controlar meu peso. E como é que eu estava antes de chegar na Herbalife, antes de conhecer esses produtos maravilhosos? Eu estava, preste bem atenção, gorda, estressada, fumante, sedentária e não tomava muita água. Aliás, eu tomava quase nada de água. E os meus hábitos alimentares não eram muito bons, porque eu trabalhava demais. Eu trabalhava no hospital, era chefe do serviço de nutrição, responsável. Imagina um hospital com mais de 300 leitos, um hospital de referência no norte e nordeste de trauma, é o maior hospital de trauma do norte e nordeste. Então, vocês imaginam, a população enorme que a gente tinha que alimentar e tudo que eu tinha que resolver. Então, eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Tinha hora para entrar, mas tinha hora para sair. Apesar de ser um hospital público da prefeitura, mas a responsabilidade era muito grande. Enfim, eu vivia desse jeito como a grande maioria das pessoas aí fora está vivendo, né? Que a gente observa o tempo inteiro. Mas aí, eu encontrei a Herbalife e eu fiquei impressionada, gente, porque no primeiro mês eu reduzi 3 quilos sem passar fome, sem sofrer, com energia e disposição. Eu fiquei impressionada, gente, o que é isso? Eu fiquei impactada com aquilo. E aí, eu decidi que a partir dali, julho de 2004, eu decidi que para sempre o café da manhã da minha família seria um shake. Então, eu resolvi comprar os produtos com o máximo desconto que eu podia e fiquei. Levei o resto do ano de 2004, início do ano de 2005, só usando os produtos. Eu comprava com o máximo desconto só para usar os produtos. E foi incrível, porque cada dia a minha vida foi melhorando. Mas aí, chegou abril de 2005, ia ter um treinamento com esse cara maravilhoso, que é simplesmente nada mais, nada menos que o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, que faz parte do Conselho Científico da Herbalife até hoje. Eu fiquei impressionada, porque, sinceramente, eu não conheço nenhuma nutricionista que teve treinamento com o Prêmio Nobel de Medicina. Até porque as grandes multinacionais de alimentação, nenhuma tem o Prêmio Nobel de Medicina, né? Então, vamos lá, vamos entender quem é a Herbalife, tá? Porque não é toda empresa que tem. A Nestlé, que é uma multinacional centenária, não tem o Prêmio Nobel de Medicina no seu Conselho Científico. Então, já é para a gente pensar, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu vi lá, naquele estádio, 35 mil pessoas de todos os lugares do mundo, eu disse, gente, como pode, num lugar só, se reunir tanta gente diferente com o mesmo objetivo, com a mesma missão? Mudar os hábitos alimentares do mundo, mudar a vida das pessoas. E aquela missão... Você entrou assim na minha cabeça, sabe? Eu assumi essa missão. Você tem que ficar ligada. Pronto. Então, a partir daquele momento, eu desejei... Doutora, deixa eu te interromper rapidinho. Se alguém começar a falar, segue o baile, que alguém vai fechar o microfone. Pode ficar tranquila. Fica à vontade. Sinta-se no sofá de casa. Tá, jóia. Tá ótimo. É assim que eu gosto mesmo. Então, aí, eu decidi que eu ia trabalhar com a Herbalife. Quando eu voltei desse treinamento, eu disse, não, eu preciso trabalhar com a Herbalife. Essa missão é muito linda. E eu agarrei essa missão com os dentes, até porque bateu junto com os meus propósitos de vida. Então, foi fantástico. Foi, assim, incrível. E foi por isso que eu decidi trabalhar com a Herbalife. E aí, eu quero dar uma pincelada pra vocês. O seguinte, ó. Vou até mudar logo que meu filho fez esse artifício aí pra eu me lembrar. Esses quatro primeiros itens são cinco áreas da sua vida que eu recomendo que você comece a trabalhar nelas. A gente sabe que você não vai, da noite para o dia, se tornar a pessoa mais saudável da face da Terra. Claro que não. Nem nós estamos nesse estágio ainda, né? A gente vive buscando melhorar. Mas, são as áreas que eu considero muito importantes pra você se atentar no seu dia a dia e começar a trabalhar nelas. Eu vou pincelar um pouco dessas quatro e essa quinta área aí é a que eu vou realmente me detalhar mais, tá? Então, vamos lá. Na área da mentalidade, eu gosto de ressaltar uns pontos que às vezes as pessoas nem sabem, tá? É claro que nessa área aí, né? Quem é cliente que tá na sala vai constatar isso. Você vai ter a ajuda do seu coach. Quem é um coach? O coach é uma pessoa que é um treinador. O coach é a pessoa que vai te orientar, vai te incentivar, vai estar com você o tempo todo. É um acompanhante nesse processo, tá certo? Então, ele vai te orientar, te incentivar, te ajudar e te apoiar. E ele vai te ajudar muito nesse quesito aí, de melhorar a sua mentalidade. Então, você vai pensar a partir de agora, primeira coisa, que ser saudável não é ruim, não é doloroso, não é chato, não é desagradável, não. Ser saudável é uma jornada de alegria, de felicidade. Você tem que encontrar prazer em ser uma pessoa saudável. Isso é uma primeira chave que você tem que mudar aí na sua cabeça, tá? Segunda coisa, entender que tem pessoas que continuam gordas, e você, às vezes, tem um familiar, né? Nessa situação, eu tenho, como a maioria tem também, que a pessoa continua gordo. Aí você não entende, caramba, por que a pessoa não tem tudo nas mãos pra emagrecer e não emagrece? Porque existe uma coisa chamada ganho adicional. Pasme vocês, a pessoa, isso não é consciente, tá? Isso é no inconsciente da pessoa, a pessoa tem um ganho adicional. Vou dar um exemplo de um cliente que eu tive, que de repente vocês têm um cliente assim, ou alguém aí na sala se identifica. O marido dela era tão ciumento, tão ciumento, que enchi o saco dela, e ela resolveu engordar. Por quê? Pra ter paz. Olha que louco que é essa coisa chamada mente. Pra ter paz, pro marido não ficar enchendo o saco dela, pros outros homens não olharem pra ela, ela se manteve gorda há muito tempo. Ela só foi emagrecer quando ela entendeu isso. Tá certo? Então, são coisas assim que eu tô dando, sabe assim? Corda pra você ir atrás de buscar trabalhar essa área da sua vida. Analise como é que tá a sua mentalidade. Você tá, tipo assim, ai meu Deus, agora eu vou começar uma nova dieta. Se for assim, o que vocês acham que vai acontecer? Vai dar certo esse processo? Claro que não. Entenda assim, eu quero me tornar uma pessoa mais saudável a cada dia. Pronto. Essa mentalidade que você tem que desenvolver na sua cabeça. Tá? Segunda área, hidratação. Por que eu considero isso importantíssimo? Porque eu era uma pessoa que não bebia água, gente. E eu sentia dor de cabeça com frequência. Quantas pessoas aí estão com dor de cabeça e não sabem que o remédio dela é água? Já pararam pra pensar nisso? Não tome remédio. Beba água. Você vai ver que vai passar. E muitos problemas que as pessoas referem por aí, a raiz do problema tá na água. É só ela aumentar a hidratação. E pra quem tá anotando e ainda não sabe, 35 a 45, eu considero assim, até tem casos de pessoas que tá tão desidratado e é tão obeso. E quanto mais peso, mais água, né, precisa, 35 a 45, e se você mora num lugar muito quente, como é o caso aqui pra nós, tem que aumentar a quantidade de água. Porque você sua muito e perde muita água pela pele. Então, 35 a 45 ml por quilo de peso por dia. É o mínimo. E uma coisa boa, você pode, eu recomendo sempre, metade água e metade os nossos chás, os nossos herbal concentrates, o NRG, a nossa fibra líquida, né, com sabor. E o detalhe, ficar bebericando água assim que nem eu acabei de fazer. Entendeu? Não adianta eu pegar esse copo de 500 ml e virar. Bu, bu, bu. Não adianta, porque essa água não vai servir para o que ela precisa servir. Não se iluda. Então, você tem que ter o hábito de ter água perto de você. E aí, duas dicas que eu gosto de dar. Que às vezes, você sabia que tem gente que não bebe água porque não gosta do sabor da água? Então, que tal saborizar essa água? raspinhas de gengibre, rodelas de limão, folhinhas de hortelã, para quem gosta, cravo, lasca de canela, enfim. Inventa aí uma água que você tenha um sabor que você goste, tá? E saboriza a água. E aí, você vai beber água com mais prazer do que você beberia se fosse só água, tá? É uma ideia. E outra coisa, tem gente que não lembra. Eu era assim, trabalhava tanto que eu sabia que tinha que beber água, né? Afinal, eu sou da área de saúde, eu sou da nutrição, eu sabia da necessidade. Só que eu me envolvia tanto no trabalho que dava meio dia, eu dizia, meu Deus, eu não tomei um gole de água ainda. Aí eu corria, bebia um copão de água para tentar compensar. Então, quantas pessoas aí fora estão vivendo dessa maneira? Então, um artifício interessante, pegar o celular e botar para ele alarmar a cada 30 minutos para você lembrar de beber água, que tal, né? Então, é uma dica que eu gosto de passar para as pessoas também. E outra coisa, com relação à hidratação. A grande maioria das pessoas não sabe por que, qual é assim, uma coisa tão importante assim, por que eu tenho que beber tanta água? Uma vez, um cliente me perguntou se Herbalife desidrata as nossas células. Já que a gente tem beber água, né? Porque Herbalife desidrata as nossas células. Aí eu olhei assim e disse, de onde você tirou isso, meu filho? Pelo amor de Deus. Nada a ver, não é isso. A questão é que quando você está emagrecendo, queimando gordura, eliminando peso em gordura, o que vai acontecer? O organismo vai produzir uma água extra, uma água a mais. E ele, se você não beber água o suficiente, ele entende que essa água é dele e ele guarda. E muitas vezes você tem peso na balança, que é peso de água, você está inchado. Você não bebeu água o suficiente, não perdeu peso. mas está emagrecendo e você não sabe. Olha que legal. Então é importante explicar isso para o seu cliente e o cliente que está na sala entender isso. Que você está eliminando, você está precisando eliminar essa água que está retida. Esse é um ponto importantíssimo porque se hidratar. E outra coisa é que você não para para pensar, o nosso shake ele é liofilizado. O que é liofilizado? Ele é totalmente tirado, toda a umidade. é como se a herbalife pegasse uma mesa cheia de comida e extraísse os nutrientes essenciais, mas a água ficou toda lá fora. Então você tem que dar água por fora, fora da sua alimentação, ao longo do dia e nos intervalos. Por quê? Porque você precisa hidratar o seu corpo para que toda essa metabolização desses nutrientes aconteça a contento e dê tudo certo. Entendeu? E até para você poder eliminar as toxinas, porque os fitoquímicos que tem nos nossos produtos eles vão fazer um verdadeiro detox em você. Vai desintoxicar, mas precisa eliminar. Como é que elimina? Se você não der água. Vamos passar para a terceira área. A atividade física. Já que ele por que tem que fazer atividade física? Por vários motivos. Primeiro de tudo para você se energizar. Segundo, para você preservar sua massa muscular. terceiro, para você ativar a queima de gordura. Porque você ativa o seu metabolismo. Mas tem uma coisa que eu gosto de falar com as pessoas. É o que a gente não vê no visual. Porque a pessoa pensa em atividade física, já sei. É para eu perder gordura e ganhar músculo. Ok, está tudo certo. Para ver no visual. Vai ver a foto da pessoa mais magra. Mas não é só isso. A atividade física produz hormônio do humor, hormônio da felicidade, prazer, alegria, bem-estar, uma boa noite de sono. Enfim. Mas tem uma coisa melhor ainda, que é fortalecer sua autoconfiança, que vai reverberar nas outras áreas da sua vida. Por que eu digo isso? Eu sou um exemplo disso. Quando eu consegui, eu não era sedentária, lá atrás. Quando eu consegui fazer atividade, eu fui evoluindo, eu consegui correr uma maratona de cinco quilômetros. Espera aí. Eu passei a me sentir a Mulher Maravilha. Gente, eu fui capaz de fazer isso. Então, se eu fui capaz de fazer isso, vencer uma dificuldade e alcançar uma meta dessa, por que eu não posso fazer isso em outras áreas da minha vida? Por que eu não posso alcançar patamares superiores, por exemplo, no plano de carreira da Herbalife? Entenderam isso? Então, a atividade física também tem esse poder. Para quem não sabia, anota aí. Vamos falar de sono. Por que eu considero uma área importantíssima? porque dormir mal faz ganhar peso, compromete o seu programa de controle de peso. São vários aspectos, eu não vou me ater aos detalhes técnicos, etc, não vou. Só vou alertar para você que você precisa dormir bem. E dormir bem requer várias coisas. Uma delas, dormir totalmente no escuro é importantíssimo. Só não pode ter nenhuma lâmpadazinha de LED, não pode ter um celular, nada. Tem que ser totalmente escuro, breu. outra coisa, a nutrição, a própria nutrição equilibrada, já vai te proporcionar uma boa noite de sono. O ômega 3 é um nutriente importantíssimo da boa noite de sono, porque ele ajuda a promover uma fluidez sanguínea. E ele é anti-inflamatório das artérias, então, ele vai ter um fluxo sanguíneo mais equilibrado. Então, favorece uma boa noite de sono. Gente, um shake à noite para dormir, por exemplo, na vida de um idoso, não tem coisa melhor, não tem comida melhor para o idoso ir dormir. Por quê? É pré-digerido, não vai exigir muito do aparelho digestivo dele, que é um alimento pré-digerido. Tem tudo que ele precisa ali para repor, para reparar, e aí vem essa palavra recuperação, e para eu lembrar de falar isso, que é a noite onde há reparação de tecidos, é onde há a recuperação do dia inteiro, é melhorar o estresse, enfim, é tanta coisa boa que acontece numa boa noite de sono, que isso é fundamental. Se você não tem uma boa noite de sono, e aí vamos falar, ah, Jaqueline, é horas de sono dormido? Não, é qualidade de sono. Muitas vezes, eu, por exemplo, antes da Herbalife, eu dormia nove horas por noite e achava pouco. Acordar de manhã, meu Deus, eu já acordei, eu preciso mesmo me levantar? Tá? Por quê? Desequilibrada, totalmente desequilibrada, meu corpo está todo desequilibrado. Então, como é que eu não tinha um sono de qualidade, um sono reparador, certo? Então, o que é que acontece? Você precisa ter uma boa noite de sono. Muitas vezes, hoje eu durmo seis horas e meia e acordo ligada. Não precisa mais de nove horas, tá bom? Então, guarda essa informação, aí. Importantíssimo você trabalhar essa área, se é que você quer ser uma pessoa saudável, quer ter uma pessoa que tem qualidade de vida, uma pessoa que vive bem, essas áreas que você tem que trabalhar. Agora, eu quero que, antes de entrar no tema, né, que eu falei que eu ia me alongar mais, é princípios importantíssimos que eu quero esclarecer com vocês, que eu considero que você tem que ter essa consciência. Primeiro de tudo, perder peso é diferente de emagrecer. A propósito, digita no chat aí, coach não, tá? Só os clientes que estão na sala. Se tem alguém aí que sabe, qual é essa diferença? O que que eu tô me referindo? Qual é a diferença entre perder peso e emagrecer? Pra eu ver se, se todo mundo já sabe ou se eu tô dizendo uma coisa legal. Cadê o chat? Alguém se habilita? Ninguém disse nada, então eu vou dizer. É o seguinte, gente, perder peso, até com uma diarreia, uma gripe, você perde peso. É bem facinho perder peso. Não é não? Perde peso na balança, em número absoluto, você perde peso a qualquer momento. Agora, emagrecer significa reduzir percentual de gordura. Então, o nosso programa, né, nosso modelo, ele é todo voltado pra promover isso. É você reduzir percentual de gordura, preservando a sua massa muscular ou, melhor ainda, aumentando o seu percentual de massa muscular. Então, é uma verdadeira transformação. Aí tem gente que já se fala assim, eu vou transformar gordura em músculo. Não, pelo amor de Deus, nunca falo uma besteira dessa. Você vai perder peso em gordura e vai ganhar peso em musculatura, tá? Isso é diferente. Então, entenda isso. Você precisa emagrecer. Nem tudo que é saudável emagrece. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de alimentos, vocês vão me dizer se é saudável. Azeite, de oliva, abacate, castanha, amendoim, nozes, em geral. O que mais? Aveia, chia, linhaça, frutas. Poxa, fruta é um alimento de lei, né? É saudável. Ótimo. Sim. Mas emagrece? Aí pronto, porque é saudável, eu vou danar comer e vai emagrecer? Vai não. Não vai. Tem gente que faz um café da manhã. Não, agora eu vou ser saudável fazer meu café da manhã. Eu vou conversar com a cliente, aí diz, quer ser o café da manhã? Não, meu café da manhã é muito saudável. Eu pego uma banana, eu machuco a banana, aí eu boto aveia, chia, linhaça, mel de abelha, ou quando é mel de abelha, açúcar mascavo. Doutora, eu só uso açúcar mascavo, porque disseram que é muito saudável. Aham. E cadê a proteína do seu café da manhã? Aí você tá engordando, aumentando sua gordura visceral, não sabe por que é. Não, mas eu tô tão saudável. Pois então, entenda, nem tudo que é saudável emagrece, tem que equilibrar, tem que priorizar outros alimentos. Daqui a pouco eu vou falar mais. Porque eu botei isso aí, analisar rótulo, pra lembrar, de ensinar que talvez alguém não sabe, que muitas vezes você vai olhar no rótulo, você só olha pra tabelinha nutricional. E há muita confusão aí. Às vezes a indústria dos alimentos se aproveita, preste atenção. Por exemplo, vou dar um exemplo do biscoito. Aí eles colocam lá a porção de dois ou três biscoitinhos inofensivos. Aí você olha, nossa, como tem pouco carboidrato, como tem pouco isso, aquilo, pouca caloria. Eu quero saber se tu vai abrir o pacote e vai comer só um ou dois biscoitos. Duvido. Tu vai comer os 18, tudinho que tem aí. Atrás de um vem 18, né? O ditado que a gente sempre fala. Então assim, você não abre, uma criança não abre um pacote de biscoito pra comer dois, três, gente. Ela come todinho. Calcula a caloria desse pacote. Olha o tanto de açúcar e de gordura que essa pessoa tá comendo. batata frita de pacote. Presta atenção, vai olhar o rótulo da batata frita. Olha a gramatura que eles botam lá e olha a gramatura do pacote. Vai ficar chovado. Aqueles salgadinhos que tem bem grande, zero gordura. Você vai ler, tem um asteriscozinho lá. Meu Deus, é um absurdo. Então, muitas vezes nem olha muito pra tabela nutricional. Vai olhar a lista dos ingredientes. Isso é uma dica de ouro. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a lista dos ingredientes, ela é feita em ordem decrescente de quantidade. Certo? Então, o primeiro alimento que aparece lá, vou dar o exemplo, que eu gosto de dar muito esse exemplo. Pão integral. Pão integral de padaria. Aí você vai olhar o primeiro ingrediente lá. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Olha que nome lindo. A farinha enriquecida, meu Deus, com ferro e ácido fólico. Muito show, né? Sabe quem é ela? A farinha branca. A tão danada farinha branca que não é boa. Ela não é nada de inofensiva. Então, quer comer pão integral? Já quer mesmo? Não tem jeito. Vai querer comer o pão integral? Tudo bem. Então, vá numa loja de produtos naturais e procure um pão caseiro, um pão artesanal, um pão pesado. Daquele que você, se você deixar fora da geladeira dois ou três dias, ele já tem mofo. Porque é sinal de que ele não tem o antimofo da indústria. Certo? Então, procure isso. E assim, só comer esporadicamente. Não precisa basear sua alimentação em pão integral só porque é saudável. Porque tem muita caloria e engorda também. Tá bom? Então, cuidado com os rótulos. Tem lá açúcar? Não queira. Tem lá gordura trans? Não queira. Agora, índice glicêmico. Uma coisa importantíssima. O índice glicêmico dos alimentos é a velocidade com que o alimento se transforma em açúcar e entra no sangue. A gente vai dizer pra você ter cuidado com ele. Se procurem os alimentos que têm baixo ou médio índice glicêmico. Pra que não tenha picos de insulina, que é um hormônio altamente inflamatório. E pra que não tenha picos de hipoglicemia, porque aí vem aquela fome de rebote, que eu chamo de fome caninana, que você vai comer tudo que aparecer pela frente. Tá? Cuidado. O que eu coloquei longevidade? Pra você entender que o nosso programa é voltado pra viver mais e melhor. Não adianta viver mais gastando todo o dinheiro da aposentadoria com remédio. Não adianta viver sem juízo. Não. Eu quero viver, chegar a 90, 100, 120 anos namorando, passeando e com juízo. E autônoma, sabendo fazer tudo o que eu preciso fazer. Acho que é o desejo de todo mundo. Então, nós temos isso. Nós temos um caminho pra mostrar pras pessoas, pra alcançar isso. Então, é uma missão. E entender que é uma jornada, é um processo. Como eu falei, você não vai... Na noite podia se tornar muito saudável, a pessoa mais saudável. Mas é um processo. Entre no processo. Um processo demanda etapas. Às vezes precisa de vários ciclos de 21 dias pra uma pessoa estabelecer um novo hábito. Então, entenda isso. É um processo, é uma jornada de longo prazo, pra você ter resultados realmente duradouros. Tá bom? Como é que faz? Ok. Agora vamos falar do nosso modelo de alimentação. A primeira coisa que eu quero falar é inclusão e aumento de proteínas e fibras em todas as refeições. Pra quê? Primeiro, pra ajudar a reduzir o índice glicêmico de alguns alimentos. Por exemplo, aquela bananinha, né? Que parece inofensiva. Altíssimo índice glicêmico. Se você decidir que vai comer uma banana, e eu recomendo que não seja todo dia, por favor, adicione um alimento de proteína junto. Nós temos exemplo, temos o Nutreve, que é um excelente alimento pra corrigir fibras e proteínas. Bota lá na sua bananinha. Abacate, já que ele é lá calórico. Sim, mas se você comer um pedacinho pequeno e colocar um Nutreve, você tá corrigindo o teor nutricional daquela refeição, entenderam? Então, você precisa se atentar a isso. E quando a gente fala em proteína, olha que coisa linda que eu peguei lá do site do doutor Nathaniel. Quando as pessoas pensam em proteína, vem logo o músculo, né? Ah, construí músculo, construí músculo. Mas olha o tanto de coisa que ela constrói também. Cabelo, unhas, pele, ossos, cartilagens, hormônios, o sangue, gente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a hemoglobina, que é a molécula que carrega o oxigênio pra chegar lá no seu pulmão, ela é feita de proteína. Então, não coma não, proteína é bastante, pra você ver. Se vai te ajudar na imunidade. sangue, como eu falei, anticorpos, enzimas, as enzimas digestivas, neurotransmissores, que hoje se fala tanto, né? Aquelas substânciazinhas mágicas que fazem o nosso cérebro funcionar bem e a gente ter juízo. Pois é, pois eles também têm proteína na composição. Olha que legal. Então, pensa nisso. Proteína é um nutriente nobre. Por que um quilo de carne é bem mais caro que um quilo de arroz? Tá parado pra pensar nisso? Que é um nutriente nobre. Você não tem em todos os alimentos. Tá? E vamos falar agora de substituição. A nossa base, por exemplo, como é que a gente faz? Por que que tem o shake? Caramba, quando eu botei, bati o olho naquela lata de shake em 2004, eu olhei assim, gente, eu não acredito que existe um negócio desse. Ninguém nunca me contou? Pelo amor de Deus, aqui tem tudo que eu preciso com baixa caloria, prático, rápido, delicioso, fácil de fazer e eu posso comer pra vida inteira porque isso é uma comida. Isso não é um remédio? Então, três coisas que eu quero que anote aí, que fique bem claro pra você. Nossos alimentos, eles são comida, não é remédio. Então, não é o custo a mais que você vai ter, não. Nossa proposta é você substituir alimentos que hoje você tá ingerindo e tá investindo seu dinheiro, que estão te levando a ficar gorda e doente por alimentos mais equilibrados. Já pararam pra pensar? Um detalhe, por que a maioria dos produtos da Herbalife tem fibra junto? Já pararam pra pensar nisso? A maioria. São poucos os que não tem, só os que tem só proteína que não tem. Mas todos, até uma sopinha de lanche, eles botam fibras, botam vitaminas. Os produtos novos que foram lançados agora da linha do 24 horas, observa lá, tem vitaminas e minerais. Por quê? Se eu quero ganhar músculo, Jaqueline, eu quero é whey protein, por que tem que ter coisas? Eu quero é aquele, o outro também, o tricórea, você vai ver lá, tem um monte de nutrientes, aí você vai ver por que que tem. Porque naquela atividade física, você gasta aqueles nutrientes, a Herbalife vem e repõe os nutrientes. Então, a maneira, gente, eu considero ferramentas de alimentação, se você souber manusear e incluir no seu dia, nossa, facilita a sua vida, tem praticidade, tem sabor, tem tudo de bom. Então, são ferramentas úteis para que você construa essa jornada longa de construir uma vida melhor. Entenderam isso? Então, substituição de alimentos, eu já falei isso, é um shake, a NutriSoup, substitui as nossas sopinhas também, as barras, enfim. E, substituição de ingredientes, porque eu botei aí, para lembrar vocês isso, por exemplo, antigamente, para fazer um bolo, eu precisava de farinha de trigo, leite, margarina ou manteiga, que eu usava sempre manteiga, e açúcar. Aí, hoje, eu faço um bolo sem nada disso. Como pode um bolo? Como é que sai um bolo sem ter isso? Não é incrível isso? Aí, eu faço um bolo com ovo, fermento, shake, NutriSoup, nosso substituto de farinha. Porque o NutriSoup, não está a cada só, ele substitui o leite, a farinha e o açúcar. Agora, eu, que gosto de uma coisinha mais docinha, sabe o que eu faço? Eu boto no meu bolo um xilitol, um eritritol, são adoçantes culinários que você pode incluir de vez em quando, para dar aquele saborzinho mais doce nas suas receitas, tá? Então, substituir ingredientes. Por exemplo, você vai fazer, untar uma coisa, você usa óleo de coco sem sabor. Não vai usar manteiga, nem muito menos margarina, você vai usar óleo de coco. Então, agora, os clientes que estão na sala, fiquem tranquilos, porque vocês vão participar dos nossos grupos de acompanhamento, das nossas comunidades de vida saudável, onde todas as pessoas vão estar focadas com o mesmo objetivo, todos passando pelas mesmas dificuldades, e você vai ser apoiado, amparado e orientado. As receitas vão estar lá, você vai exercitar na sua casa, você vai ensinar para a sua família, e tudo é importantíssimo quando toda a família é envolvida na vida saudável, porque é mais difícil quando só um quer e o outro não quer, né? A gente vai tentar influenciar, mas eu tenho até um slide muito interessante que eu mandei para os meus clientes. Você agora aprendeu a ter uma vida saudável, você não veio de uma família saudável, mas você pode construir uma família saudável a partir de agora. Pensa nisso, né? Uma meta muito boa para a gente fazer, tá? E, em resumo, você vai emagrecer comendo muito mais, porque quando pensa, né? O cliente pensa assim, vixi, Mari, eu vou ter que fazer dieta, vou ter que parar de comer, né? Eu, ao desespero, eu sei, gente, que eu já fui gorda. A pior coisa que um gordo pensa é passar fome. Meu Deus do céu, se eu for passar fome, não vai dar certo. A pessoa pensa logo assim, fica tranquilo que você não vai passar fome. Pelo contrário, você vai comer tão mais, você vai ficar impressionado. Como pode? Eu tô emagrecendo, mas eu tô comendo tanto. Tô comendo, nunca comi tanto na minha vida. Meus clientes falam isso, né? E os coaches aí podem testemunhar isso. Então, no nosso modelo de alimentação, você vai comer mais, você vai aprender a substituir alimentos, vai aprender a analisar rótulos de alimentos, vai aprender a equilibrar a composição das suas refeições e, com isso, você vai ganhar vida. Você não vai perder peso, você vai ganhar vida. E vida boa, vida longa, bem-estar, qualidade de vida, um sono melhor. E nós que já temos muitos anos de uso dos produtos, a gente olha para os nossos colegas, né? Da nossa idade. A gente fica olhando assim, gente, como ele tá envelhecido. Gente, olha a pele, olha as rugas, olha a energia, olha a pessoa que tá tomando um monte de remédio. Por quê? Porque não tem nutrição, gente. É simples assim. É o poder da nutrição equilibrada. é a ciência da nutrição ali à prova, sabe? Então, eu desejo, do fundo do meu coração, a todas as pessoas que estão nesta sala que cheguem a ter, a contar anos de nutrição equilibrada. Tipo assim, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. A Milka, 26 anos que usa os produtos. Gente, quando eu chegar lá, já imaginou como eu vou estar jovem, cada dia mais jovem? É incrível isso, né? Então, eu desejo a todos vocês, do fundo do meu coração, que vocês tenham essa aventura de ter esses produtos e todos os produtos pra você usar, pra você se sentir bem e pra você ter uma vida melhor e construir uma vida mais saudável. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu nem lembro. Ai, tem um assunto importantíssimo que eu já ia esquecendo de falar porque eu deixei por último. Olha só, eu quis falar nesse assunto, gente, porque tem muita gente que não sabe disso. Eu tenho certeza que vai ajudar alguém aqui na sala. Tem pessoas que apresentam quadros de alergia alimentar, intolerância à lactose, coisas desse tipo. E, às vezes, aí vai pro médico, o médico, coitado, ele aprendeu a passar remédio, né? Então, ele vai caracterizar, olha, você tem, ele vai dar um nome pra sua doença, né? E vai dizer, tome esse remédio e não coma alimento tal. Pronto. E vai ficar por aí. Quando o problema, agora eu marquei na minha terra, o buraco é mais embaixo, meu filho. Não é aí, não. Preste atenção. É a disbiose. O que é disbiose? Disfunção na biota intestinal. Então, o seu intestino, as bactérias ruins estão dominando o mercado lá. Estão dominando, estão tocando terror lá no seu intestino. Aí, eu vou dar um exemplo assim que eu gosto de falar assim, bem, pra você entender. Ó, olha aqui pra minha mão, tá vendo? aqui, faz de conta que são as células da parede do intestino, certo? Elas são assim, naturalmente, é pra ser assim, tudo bem juntinha, bem coladinha. Aí, obedecendo todo um equilíbrio, toda uma orquestra que é o nosso corpo, essas células vão se abrir assim, ó, um pouquinho, na hora de passar os nutrientes que vão lá pra corrente sanguínea, que a corrente sanguínea vai distribuir pelo seu corpo todo. Quando essas células se abrem na hora errada, adivinha o que vai acontecer? Moléculas que para o nosso organismo são gigantescas, por quê? Porque elas ainda não foram digeridas e estão lá no intestino, elas vão passar pela barreira. E isso se chama alteração na permeabilidade da membrana. Aí, o que vai acontecer? Essas moléculas gigantescas vão ser interpretadas como antígenos, como invasores. E aí, o seu corpo vai interpretar aquilo e vai lançar anticorpos e você começa a ter uma alergia. Olha que coisa importante. Eu achei muito relevante trazer essa informação porque pode ser que alguém de vocês ou alguém da família de vocês, eu não estou dizendo que é só isso que causa, tá, gente? Calma aí. Tem outros motivos de causar alergia alimentar, mas um deles muito frequente hoje em dia, exatamente por quê? Por causa do padrão alimentar das pessoas. As pessoas estão comendo pouca fibra. Jaqueline, como é que eu dou vida a essas bactérias boas? Como é que eu alimento elas para que elas se multipliquem? Com fibras? E aí vem, por que a Herbalife coloca fibras nos produtos? Porque é importantíssimo. A gente tem que consumir fibras todos os dias. Não pode passar um dia sequer. E aí, a fibra é o alimento da bactéria boa. Só que a bactéria boa tem que estar lá. Então, eu encontro casos de clientes meus que é um caso tão grave, tão mais avançado que eu preciso antes corrigir a biota dele com o quê? Com probióticos. Então, procurem. No mercado tem muitas marcas boas, eu não vou falar em marca, mas eu tenho a que eu uso. Enfim, para que você corrija as bactérias. Por quê? O probiótico é como se fosse a sementinha. Você vai plantar a bactéria lá. Ela vai nascer e se reproduzir e você vai alimentar essas bactérias boas com as fibras. Aí sim. A nossa fibra prebiótica, do Nutreve, da fibra de uva, da fibra de manga, da Fiber Powder, pode comentar? Já resolve. Já resolve. Na maioria das pessoas ela já resolve, tá? Mas tem casos bem avançados, bem assim, que precisa, por exemplo, uma pessoa que passa cinco, seis, sete dias sem ir ao banheiro, como eu estou agora cuidando de uma pessoa assim, e ela bebe três litros e meio de água e conferir com o marido dela e ela come fibra porque quando eu comecei a falar com ela, ela já tinha mudado a alimentação dela, que a nutricionista falou, é claro, da importância das fibras e não resolveu. Sabe como é que está resolvendo o caso dela? Com um probiótico. Ela agora, depois de dez dias usando os produtos, foi que ela começou a ter uma resposta. Então não é todo mundo que vai ter, mas tem casos assim. E eu trouxe isso aqui para vocês entenderem como é que as coisas acontecem. E, lógico, as nossas fibras, como eu falei, elas são fundamentais. Se você, acontece muito, por exemplo, eu era uma pessoa que passava três, quatro dias sem ir ao banheiro e eu corrigi com as minhas fibras. Ok. E melhor agora ainda, que nos últimos anos a Herbalife se especializou nisso e hoje ela tem vários tipos de fibra nos produtos. Tem fibra em pó, fibra em tablete, fibra líquida, tá para todos os gostos, né? Então a gente está para usar bem e a gente melhora muito. Meu intestino hoje é maravilhoso, mas tem casos em que as alergias alimentares a causa é essa daí, que eu já peguei casos assim e a gente corrige. Não é com remédio, é isso que eu quero ressaltar. E a glutamina, que a senhora usava até no hospital? Ainda bem que você me lembrou que eu já estava esquecendo de falar da glutamina, tá vendo? Se não escrever, a gente cresce. Bem que o meu filho falou. Mãe, escreve. Então, glutamina. Gente, a glutamina é o seguinte, ela é um nutriente que alimenta a célula intestinal, certo? Ela é, de eleição, é um nutriente que a célula intestinal tem preferência. Então, lá no hospital, a gente usava a glutamina quando o paciente estava internado, usando dieta enteral, com pouca fibra, porque a dieta enteral é líquida. a gente incluía glutamina para melhorar o funcionamento do intestino, para que ele pudesse ter uma melhor absorção dos nutrientes. Só que hoje, antes, essa glutamina era caríssima e a gente não tinha acesso, não tinha muita opção e, graças a Deus, agora a Herbalife lançou porque ela tem uma interferência direta sobre a formação dos anticorpos. Eu não falei que o intestino tem várias funções? Então, uma delas é essa, a produção de anticorpos. Então, a glutamina age diretamente no reforço da nossa imunidade. Que maravilha! A Herbalife sempre antenada com tudo do mercado, tudo que está acontecendo, todas as necessidades e ela lança os produtos na hora certa para a gente se beneficiar e levar para o mercado para os nossos clientes. Ok? O cliente cêmico mil de dois reais por dia pode melhorar a sua imunidade, melhorar o músculo, etc. Pois é, o que é melhor. A Herbalife conseguiu fazer com esse precinho aí maravilhoso, né? Incrível. Gente, infelizmente, eu só deixei dois minutos do meu tempo com as perguntas. Mas, pode ser que a coordenação libere mais algum tempinho aí. Eu quero abrir para perguntas. Alguém quer falar? Bicho, tem um monte de gente comentando coisa aí. Vale, Deus! Tem uma pergunta aí. Alguém perguntou leite. Qual não tomar e por quê? Gente, assim, o leite é um assunto muito polêmico, tá certo? Tem linhas de trabalho que falam que o leite é ruim por vários motivos e outros falam que não tem problema, que pode usar. Eu não vou, vamos dizer assim, me aprofundar nesse tema. Até onde eu sei é o seguinte, o leite é o seguinte, de preferência, utilize os leites vegetais. Por vários motivos, eles são melhores, a gente tem uma absorção melhor e o leite, a própria caseína do leite, ela é alergênica, tá? Porque é uma molécula muito grande, difícil de digestão, é uma proteína, a proteína do leite, tá? E a lactose, é como eu falei, muitas vezes a pessoa não tem tolerância nenhuma, é só corrigir a alimentação dela, é só melhorar a biota dela, é melhorar as fibras e ela acaba não tendo. Eu já tive caso de um paciente que tinha perdido mais de 30 quilos, porque tudo que ele comia dava diarreia e eu corrigi com probiótico, com as nossas fibras e com o nosso shake, com água, que na época não tinha o Nutrep. E eu corrigi, hoje essa criatura come até chocolate, não tem problema nenhum. Então, ele não tinha doença nenhuma, ele apenas estava com o organismo em desequilíbrio, tá bom? Mas, enfim, o leite, eu, por exemplo, eu não deixei de tomar leite ainda. Eu tomo, eu sou vegetariana, se vocês não sabem, eu sou vegetariana, não sou vegana, porque eu ainda tomo leite e como ovo. Mas eu evito ao máximo, eu prefiro tomar as coisas feitas com Nutrep, mas eu gosto ainda num leitinho e gosto de queijo. Então, eu ainda estou nessa fase, mas eu vou ter mais um tempinho, mais na frente, vou aprender a fazer uns queijos veganos aí, que eu sei que a Aninha vai me ensinar, mas agora eu estou focada aqui em outras coisas, mas tudo bem. Proteína aumenta o ácido úrico, isso confere sim. Quem tem problemas de ácido úrico tem que retirar, abolir, eu, na minha orientação, eu digo para a pessoa não coma carne vermelha, vísceras, fígado e etc., as vísceras em geral e as leguminosas também, feijão, leitinho. Doutora, mas isso é para quem tem problema de ácido úrico, quem já tem uma disfunção, quem é saudável não tem essa influência ou também tem? Calma aí, as proteínas que eu falei estão suspensas, carnes, písceras, feijões, mas as nossas proteínas da Herbalife, as proteínas vegetais que estão presentes na Herbalife, não tem problema nenhum, porque a minha mãe tem problema de ácido úrico que toma shake todo santo dia e não tem problema nenhum, está certo? As proteínas vegetais têm outro comportamento, porque o problema não é da proteína em si, é do residual depois da digestão, e a proteína animal é que forma o ácido úrico. bom, gente, a gente vai ter outros encontros com outros especialistas nas próximas semanas, então, se você for uma pessoa que tem uma ótima relação com o seu mentor, com o seu coach de bem-estar, você vai conseguir pedir para ele essa gravação, para você mostrar para outras pessoas da sua família, para você influenciar amigos, e a gente vai, daqui a pouco, depois da surpresa que o doutor Ricardo vai trazer para nós, a gente vai justamente tratar do multiplicando bem-estar. Então, vamos dar uma salva de palmas aqui para toda a Jaqueline Barros, que a gente consiga que ela volte em breve, e com vocês, o doutor Ricardo Valdez, antes eu dizia diretamente Cuba, mas é daqui do Brasil mesmo, é com você, Ricardo. Diretamente de Salvador, Bahia. Que enxurrada de informações boas, Jaqueline. Muito obrigado, parabéns. Obrigado muito, 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 muito. Gente, foi fantástico toda essa informação, inclusive eu anotei algumas coisas aí que não sabia, compartilhar também com os clientes, compartilhar informação é o ponto-chave nosso. Então, agora nós vamos fazer o reconhecimento que nós sempre temos, o reconhecimento das nossas pessoas que estão avançando, vou compartilhar com vocês aqui agora, perfeitamente. E nós temos algumas equipes que estão começando, e esse dia, hoje, temos a equipe do James Navarro, olha aí, a Beatriz é líder hoje, com 1.5, ou seja, líder na volta, prestem atenção, em apenas quatro dias, e já está com esse resultado, fantástico. aí temos outro time de James Navarro com a Mônica, a Mônica realmente está com um sucesso, já vem de outras maratonas, e está com um resultado bacana, menos 0,5 quilos, isso pode ser algo pouco, mas não é pouco, gente, muito bem, muito bem. E nosso time, o Gabriel, Gabriel, sacaram um amigo do Rio de Janeiro, ele está com 2,900, olha que bacana esse resultado. E a Sonia, na equipe da Ananeri, Sonia está com 1.2 quilos, caramba, que impressionante, parabéns. Aí temos a equipe de Soninha, Sonia, a que mora em Minas, será aí, ah, meu Deus, Soninha, líder da Volta, com 5,200, meu Deus, que resultado. Eliene, também da equipe de Sonia, outra equipe, 3,500, parabéns, está reventando esse time, e a Madi, a Madiana está com uma equipe aí, fantástica, o líder da Volta, e Isaías, com 400 gramos a menos, parabéns. e tem um empate, olha, a competição está acirrada mesmo, a Gianni está na liderança também, dessa Volta, um quilo a menos, com a Patrícia, parabéns. E temos a Fátima, no grupo da Liane, com 1.8, gente, fantástico isso aí. E, que mais? Temos mais equipes, amigas, 1.2, a Gianni, parabéns, Gianni, que maravilhoso, está isso, meu Deus. temos também outra equipe de América, tem a Ana Margarida, com 1.100 kg, show de bola, show, show, show. Temos também a Edna, com a equipe, e ela saiu de líder, 200 gramos a menos, parabéns. E, nós sempre temos aqui, vamos, reconhecer também, algumas pessoas, que nós temos, a Herbalife, ela sempre promove algumas, alguns mínimos para os clientes, e as pessoas que estão avançando, que estão mais preocupadas com o resultado, e potencializar o resultado, Herbalife promove uma escala de descontos, onde as pessoas vão avançando até o nível máximo de 32%, e nesse mês, temos uma pessoa que fez, chegou a esse patamar, que é a Jaqueline, 32%, ou seja, isso quer dizer que está preocupada com a saúde, a saúde da família, e ela está, já com 32%, que é o nível ouro. Se você ainda não sabe, como chegar a esse ponto, a esse nível, converse com o seu coach. E também temos algumas promoções, esse mês, é fantástico, tem um kit, food box, que são potes, que não é plástico, é um material específico, são 900 mililitros, e essa promoção é o seguinte, você tem que, ou seja, você não tem nada, se você está preocupado com a sua saúde, você vai acumular pontos. Agora, converse com o seu coach, hoje, estamos no dia 29, estamos no segundo mês da promoção, que reabriu esse mês, então, converse com ele, se ainda você não está dentro, faça o possível por estar, é mais produtos, como a Jaqueline falou, incorpora produtos que vão ajudar na tua saúde imunológica, intestinal, e vão te permitir também avançar nesse plano, e tem essa promoção, que vai ajudar. E tem algumas pessoas que já estão no primeiro ou no segundo mês, parabéns a todos que estão qualificando, tem várias pessoas, isso está sendo bacana, porque é pessoas que estão cuidando da saúde. Perfeito? E, o melhor de tudo, você está num processo, como a Jaqueline falou, foca no processo, e nós temos o melhor sistema, o melhor momento para você estar aprendendo os novos hábitos, como ela falou, que a gente não aprende da noite para o dia, a gente começa um processo de mudança de hábitos, e nessas maratonas, nós chamamos maratonas de emagrecimento saudável, são 10 dias, e são ciclos onde as pessoas vão aprendendo, um hábito de cada vez, e fazendo isso, o resultado aparece, o foco é no processo, ajuda do coach, ajuda da equipe, nós aqui formamos uma família américa, a Jaqueline, tem o Negromonte, a Jazeera, todos vamos estar atentos para que você alcança o seu resultado. E esse é o... Opa! Aqui já termina toda essa parte, gente, e você conversa com o seu coach, eu acho que esse agora é o momento, nós finalizamos a nossa parte do café, e temos que agradecer muito a Jaqueline pelo tempo, pela disposição, e as pessoas que estão aqui com o resultado, e os que estão de líderes, e agora nós pedimos para algumas pessoas que não fiquem, essa é uma parte que a gente vai comentar, conversar com vocês sobre a oportunidade, porque vocês veem os resultados, não tem resultado, então detrás dos resultados tem uma boa oportunidade, e agora você não precisa ficar, certo? Não fique. E agora eu deixo o meu amigo, a Meika do Brasil, que vai falar um pouco sobre isso. É com você, Meika. Muito bem, gente. Então...